Bom dia amigos, bom dia a todos os brasileiros, bom dia ao povo de Deus, obrigado pelas orações. Eu acho que os senhores sabem que eu fiz uma grande cirurgia lá em Capilas. Esse meu lado esquerdo, em virtude de uma paralisia, ele ficou neutralizado, não tinha funcionamento, não tinha função nenhuma. Então eu tive que me submeter a uma cirurgia, a uma microcirurgia, onde eles iam fazer enxertos, tirar o tecido. Esse tecido aqui, esse tecido que desce, esse músculo, eles tiraram daqui e colocaram por dentro da boca, colocaram por trás da orelha, cortaram minha cabeça aqui. Foram 20 horas de cirurgia. No dia 22 de junho, quando eu me treinei, eles fizeram uma que levou 12 horas. No outro dia, o sangue não treinava. Levou 5 dias eles, forçando minha cabeça, massageando, para ver se o sangue descia. Não descia, falaram, se o Tavares tem que fazer uma nova cirurgia, uma nova, falei, tudo bem. Eu estou com Deus, não fiz medo algum. Eu falei, se Deus me levar, eu estarei com Deus, porque eu conheço a pessoa que eu sou. Muito bem, fizeram a segunda cirurgia, aí o sangue começou a delenar e tudo bem. Me deram alta e hoje eu estou em recuperação, fazendo fisioterapia. Acontece que esse lado ainda está bem inchado, bem inchado. Dizem que vai levar mais de anos para ele baixar, porque eles mexeram muito. E o ouvido continua entupido. Quando desiste um pouquinho, o ouvido também melhora. É porque o inchaço fecha o furinho do ouvido, né? Sabe? Nós temos, né? Essa parte do ouvido aqui, né? Tudo bem. E o que acontece? Eu ouço pouco. Então, eu estou fazendo esse trabalho hoje porque muitas pessoas, algumas pessoas falaram, Ah, você não aparece mais, sabe? Isso que aconteceu. E eu explico. Eu fiz uma cirurgia também em recuperação. Então, agradecendo a Deus pela minha recuperação, eu agradeço a Deus Pai, a Deus Espírito Santo e a Jesus, o nosso Imperador e aos seus anjos de luz. Deus, eu quero dizer uma coisa, eu não estou bem para cantar, só que eu vou fazer essa gravação, finalizo e faço uma outra cantando. Vamos juntar as duas, tá ok? Mas se não sair boa gravação, você me enviou a dor. Deus, ele queria vir ao mundo, mas em forma de homem. Então, o que ele fez? Ele mandou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré. Para que o anjo Gabriel escolhesse uma moça humilde, uma moça virgem, uma moça de família decente. E dentre todas, encontraram Maria. Maria, seu pai se chamava Joaquim e sua mãe Ana. Que é o nome da minha mãe, que é o nome da Ana, que está filmando. Veja o céu, que maravilha. Tudo bem. O anjo desceu e a Maria foi escolhida para ser mãe do Messias. A Maria, ela estava noiva com José. E quando Deus mandou o Espírito Santo trazer Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo veio, desceu a terra, cobriu a Maria e a Maria engravidou. Tudo bem. O que aconteceu? A barriguinha da Maria começou a crescer e o José, sendo seu noivo, não gostou dessa situação. E o José, para não defamar a Maria, nem brigar com a Maria, ele saiu, ele se afastou. Mas, Deus não gostou daquela situação. Mandou novamente o anjo em forma de sonho para que José tivesse o seu sonho e onde fosse explicado toda a realidade. Tudo que estava acontecendo. Então, o anjo disse para José, José, olha, não se preocupe, não fique enciumado, não tenha ressentimento da Maria. Porque o que nela existe, o que está acontecendo com ela, é obra do Espírito Santo. Você tem que agradecer aos céus, porque a Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Existe a trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, não é? Mas, Deus é um só, tanto é que ele queria descer. Ele não queria descer em carruagem, ele não queria vir à terra, mas depois ele resolveu mandar o seu filho. Muito bem, a Maria foi, né, a barriguinha dela foi crescendo, crescendo, então ela deu à luz e o que aconteceu? Deram o nome de Jesus a esse menino. Agora, com o decorrer do tempo, no tempo do Paulo, né, nas andanças do Paulo, o Paulo, pelo Messias, né, ele resolveu também dar o nome de Jesus Cristo, né? Então, o Cristo veio a partir do Paulo e foi dado com Jesus Cristo. E Jesus Cristo começou a crescer, com oito anos, ele já dava aula aos professores do templo. Coisa linda, né? E ele ficava abismado com aquilo. Ele ficava abismado com aquilo. Como que pode o menino de oito anos saber de tudo isso, de toda essa cultura que nós não temos? Porque Jesus, com oito anos, era o Deus verdadeiro. Era o verdadeiro Deus. E os doutores da lei só eram doutores. São mortais. Jesus não. Muito bem, o que aconteceu? Jesus cresceu, Jesus cresceu, Jesus curou, cegos, mudos, surdos, Jesus ressuscitou em suas mortas, Jesus se ressuscitou. E ao terceiro dia ele subiu e hoje ele está à destra do Pai. Tudo bem, então eu estou contando essa história porque, em razão da minha cirurgia, eu fui agraciado. Eu, na idade que tenho, 73 anos, era para ter morrido nessa cirurgia. Mas eu não morri. Jesus não quis que eu morresse. E agora eu peço, Jesus me dá mais uns anezinhos que eu vou aproveitar na minha vida agora. Agora eu vou viajar. Eu vou para Israel. Depois, quando eu vou voltar, eu faço outros planos para conhecer o Brasil e outras terras mais. O que eu não tive, eu vou querer ter agora. Eu vou querer ter agora. Tudo bem. Por isso que eu digo. Muita gente não gosta do nome Maria, Mãe de Jesus. Por quê? Vocês não podem agir dessa forma. Vocês têm que respeitar. Não importa a religião. Vocês têm que entender que Maria foi a escolhida para ser Mãe de Jesus. Isso é uma graça para nós, uma moça da Terra, ser a Mãe do Filho de Deus. E vocês ainda, por causa de religião, não aceitar Santa Maria? Não aceitar Virgem Maria? Não aceitar a Maria? Que é isso, gente. Pelo amor de Deus. Todas as religiões têm que ter em mente que Jesus Cristo é filho de Maria. Então, depois de Jesus, a Maria merece toda a honra, toda a glória. Então, eu não vou atrás de religião. Sabe qual é a minha religião? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Salvador do mundo. Religião não salva ninguém. Religião atrapalha a vida de muita gente. Tá bom? As religiões, todas elas erraram. A católica errou no tempo, em 1700, 1800, errou com os papas, com a indulgência. E agora, as igrejas evangélicas, são as quatro, estão errando demais. Estão errando demais. Estão curando em nome de Deus. Isso não existe. Só quem curou, em nome de Deus, só, foi Jesus. Porque tinha o merecimento e veio para isso. Veio para nos salvar, nos curar, nos abençoar. Só ele tem esse poder. E outra, largue a mão de serem fanáticos. Não diga, a religião, tal, é melhor do que a tal. Não existe isso. Todas as religiões, elas têm o fundamento único de quê? De ir a Deus. Todas elas, de ir a Deus. Então, não é a religião que salva ninguém. Não é padre, não é papa, não é vício, não é pastor, não é ninguém. Os senhores não curam ninguém. Os senhores gostam de levar dinheiro, tirar dinheiro dos pobres. Aí sim, esses que fazem isso, não gostam de Deus, não acreditam em Jesus. Aí sim, vocês vão para onde? Para o inferno. Olha o que eu estou falando. Vocês vão para o inferno. Então, eu não sou contra a igreja nenhuma. Eu posso até entrar numa, na outra. Quando estão pregando dentro da Bíblia, no nome de Jesus. Quando saem fora, eu posso até sair fora também. Tá bom? Então, é por isso que eu quero agradecer por a sua intercessão de Maria a Jesus. Eu quero agradecer porque eu estou vivo. Eu era mais da amor. Mas, Jesus me aceitou mais uns anos e eu quero agradecer. Então, algumas pessoas que não estão gostando dessas minhas palavras, eu peço desculpa. Mas, a verdade é essa. Eu não tenho papa na língua. Muita gente já sabe que eu falo a verdade. Eu não minto, eu não sou mentiroso. Por quê? Porque eu venho de longe. Eu não tenho só o curso médico. Porque o médico, ele faz o curso. Ele sabe fazer só a vida de medicina. Então, ele cura e ele mata. Eu venho de longe. Eu fui do exército. Eu fui do Ministério da Educação e Cultura. Tá? Eu fui da Força Pública de São Paulo. Eu fui da Polícia Militar de São Paulo. Eu fui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu fui jurado de Tribunal de São Paulo. Eu sou bacharel de Direito em São Paulo. E cheguei em São Paulo em 63, analfabeto. Por que eu tenho que agradecer a Jesus? Porque Jesus me abençoou. Eu cheguei aqui, passei pome, dormi em carro. Mas Jesus me abençoou. Não me deixou prostituir. Não deixou fazer coisas erradas. Eu sou um pecador. Eu fui um pecador. Hoje, graças a Deus, eu sou tenente a Deus. Eu faço quatro orações. Três orações por dia. Amanhã, no almoço e no dormir. E eu oro por todos. Tá bom? Todos, para mim, são iguais. Todos, todos. De qualquer religião, de qualquer eliminação. Eu gosto do ser humano, do Filho de Deus. Eu não gosto das pessoas que fazem coisas erradas. Essas pessoas, tenham cuidado. Orem, porque Deus, Ele pode te absorver. Ele pode tirar seus pecados. Pode te salvar. Mas você tem que colocar, em primeiro lugar, Deus no seu coração. E não igreja, tá bom? Igreja não salva ninguém. Muito obrigado por tudo. Eu quero pedir agora, nesse momento, ao meu Deus Pai. Ao meu Deus Filho, Jesus. Ao meu Espírito Santo e aos anjos de Deus, que me dê recuperação. Porque eu quero viajar. Eu quero, eu tenho uma promessa para pagar Israel. E eu quero também pedir para a Ana que está aqui no momento. Eu sei se quer conhecer a Ana. Eu falo tanto da Ana, né? Deixa eu mostrar a vocês a Ana aqui. Ó. Vou virar a máquina. Ó. Fala uma coisa aí, Ana. Ana. Obrigada, meu Deus. Eu também fui cirurgiada. E eu quero agradecer a todos vocês, amigos do José, pela oração por nós. Pela nossa comunhão. Pela nossa parceria. Obrigada, Senhor. Obrigada, Nossa Senhora, por intervir a Deus, Senhor. Amém. Amém. Eu também quero pedir, como já pedi, a trindade para que Ele me dê a minha cura. E quero pedir também, em nome de Deus Pai, Deus Filho. Deus Espírito Santo e os anjos, que abençoe a Ana neste momento e lhe dê também a sua recuperação. E eu tenho certeza que ela fez uma cirurgia pesada. Ela tinha varizes pesadas. Mas, graças a Deus, ela está se saindo muito bem. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, querido Jesus. Eu te amo de coração. Muito obrigado, meu Deus Pai, Criador do céu, da terra, do firmamento, de tudo o que existe. Muito obrigado ao seu Espírito Santo de luz e aos seus anjos auxiliados. Muito obrigado. Que Deus abençoe a Tônia. Agora, eu vou fazer uma segunda gravação. Vou desligar essa. Vou fazer uma segunda gravação. Porque vocês acham essa gravação fácil. E depois vocês acham a música. Senão, fica uma gravação só com dois programas dentro. Duas gravações. E vocês não acham. Então, vocês vão achar essa. E logo em seguida, vem a música. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Um feliz fim de semana para todos. Porque hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Então, um feliz fim de semana para todos. E que Deus abençoe a todos e todo o meu coração. E me desculpe pelas palavras que eu tenho dito. Porque eu não gosto de medir. Eu sou muito realista. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.